Olá, este IGA é para você que está cursando as disciplinas virtuais. Agora você terá uma demonstração de como iniciar suas atividades na educação à distância. A Universidade Católica é pioneira em educação à distância e possui métodos próprios e amplamente testados em EAD. Na educação à distância, você tem acesso a uma educação mais flexível e pode gerenciar seu tempo e local de estudos, conforme as suas necessidades. Agora vamos conversar sobre seu acesso ao ambiente virtual. Acesse nosso site www.catolicavirtual.br Na parte superior da tela, clique em Ambiente Virtual de Aprendizagem. Preencha os campos Matrícula e Senha, que estão ao lado direito. Lembre-se, seu login é a sua matrícula. E para você que é calouro, a sua senha é UCB mais o ano de sua matrícula. Ótimo! Você já está conectado. Vamos criar seu perfil? O perfil é sua identidade virtual. É através dele que seus professores e colegas irão te conhecer. Do lado esquerdo da tela, clique em Perfil. Em seguida, clique em Modificar perfil. Lembre-se de manter suas informações sempre atualizadas. Use o item de inscrição para falar a mais do seu respeito. E para adicionar a sua foto, clique em Imagem do usuário. E nada de fotos borradas, grupos ou de seu animal de estimação, ok? Queremos conhecer você e, através de sua foto, que seus colegas e professores vão te identificar. Para concluir a atualização, não se esqueça de confirmar clicando no botão Atualizar perfil. O link com o nome da disciplina dará acesso ao seu livro digital. Nele, você encontrará todos os vídeos e ilustrações que fazem parte do seu conteúdo. Uma dica legal para quem gosta de estudar marcando e rabiscando, essas aulas possuem um link para a versão impressa. Uma ferramenta que você encontra em todas as disciplinas é a Biblioteca Virtual. Nela, temos publicações em diversos assuntos e áreas do conhecimento. Não deixe de consultá-la para suas pesquisas e estudos. Um item muito importante que sempre estará disponível dentro da sua sala virtual é o Plano de Ensino. Este é um documento onde o professor apresentará as regras dos jogos de sua disciplina. Os fóruns são o nosso espaço de interação e avaliação. Quando se inicia um semestre, cada disciplina tem um fórum de apresentação e expectativas. Essa não é uma atividade avaliativa, mas é bem legal que você se apresente. Há também um outro fórum muito importante, que é o fórum de dúvidas. Nesse fórum, você posta e tira suas dúvidas junto aos seus colegas. Nos fóruns avaliativos de cada disciplina, tem atividades que podem variar de acordo com o professor. O fórum é o nosso ambiente de construção de conhecimentos. Então, leia tudo o que já foi colocado antes e aí sim, concorde e discorde e reflita sobre o conteúdo. Além dos fóruns, temos também o e-mail e as mensagens. Com essas duas ferramentas, você consegue se comunicar tanto com seus colegas como com o professor. Alguns professores disponibilizam em suas salas virtuais um link para o chat. Em suas salas de aula, você sempre tem um espaço de comum acesso aos professores e colegas, que contêm informações sobre o seu curso. Lá, você vai encontrar fóruns para conversar com o coordenador ou os assessores da Católica Virtual. Vamos falar agora do seu planejamento. Se você começar a deixar as tarefas se acumularem, ficará mais difícil para você recuperar o tempo. É muito importante que você acompanhe seu plano de ensino. Uma boa estratégia é você determinar um horário semanal fixo de estudos para cada disciplina virtual. Ufa! É muita coisa, né? Mas pode ter certeza que rapidinho você entra no ritmo. Conte com a ajuda dos professores e pergunte sempre o que necessitar. Bons estudos, bom curso e mais uma vez sejam bem-vindos. A gente se vê por aí!